Atenção motoristas que têm débitos relacionados às multas aplicadas por descumprimento às regras de trânsito. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá está oferecendo a opção de parcelamento da dívida. O repórter Luiz Vieira traz mais informações. Vamos ver. A iniciativa da Secretaria de Mobilidade Urbana é para possibilitar que os motoristas que têm multas que ainda não foram pagas, multas até de dezembro de 2019, regularizem a situação e façam o pagamento. Esses pagamentos podem ser feitos através de parcelamento em até 12 vezes. Sobre este assunto eu converso com o Michel Diniz, que é diretor de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB. Michel, quem pode solicitar esses descontos, esses parcelamentos? Como fazer? Todo cidadão que tem notificação de autuação, ou seja, multa no cadastro do seu veículo, de 2019 para trás, essas pessoas podem procurar a CEMOB para fazer essa conciliação. Essas pessoas terão ali a oportunidade de parcelar até em 12 vezes e também de até 50% de desconto, dependendo da avaliação. Então, é um munícipe que tem essas infrações de 2019 para trás, ele vai nos procurar através dos telefones 96154206 e o WhatsApp 996105784. Através desses dois canais de atendimento, a nossa equipe irá estar atendendo o cidadão, orientando como deve ser feito e enviando essa proposta de conciliação para que possa ter um desconto e regularizar os seus documentos. Fernando, reforçando que é uma iniciativa para auxiliar quem está com essas dívidas já mais antigas. Você disse bem, as dívidas até o último dia de 2019. Dívidas aí, multas de 2020 para frente, não entram nesse mutirão. Isso, lembrando que as multas de 2020 e 2021 não podem entrar ainda dentro da conciliação por previsão legal. Nós estamos fazendo essa conciliação com a população, com o cidadão, porque essas dívidas, elas poderão ser inscritas na dívida ativa do município. Então, antes de fazer qualquer procedimento administrativo, solicitamos que o cidadão que tem esse tipo de multa possa procurar a CEMOB para fazer ali a sua conciliação com o município. Tem infrações específicas que entram dentro desse mutirão ou qualquer infração que esteja dentro desse período? Toda infração de trânsito que está cadastrada em um veículo do ano 2019 para trás, pode procurar a CEMOB que ele vai ter o direito de fazer a sua conciliação com desconto e com parcelamento. Só para a gente finalizar, você divulgou os canais aí, estão aparecendo no vídeo também. Atendimento presencial não acontece para esse mutirão nesse momento por conta da pandemia? Conforme o decreto municipal, está suspenso o atendimento na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana. Não podemos fazer esse atendimento ao público ainda. Assim que retornar o atendimento ao público, estaremos fazendo esse atendimento presencialmente, mas nesse momento são apenas esses dois canais de comunicação que o cidadão pode procurar a CEMOB para se conciliar. Muito obrigado, Michel, pelas informações. Bom, então, é isso. As multas que entram nesse mutirão e que podem entrar nessa conciliação são até o último dia de 2019, reforçando os canais aí para que você faça a solicitação, o 36154206, ou pelo WhatsApp 996105784. Com imagens de João Páscoa e apoio técnico de Elton Júnior, Luiz Vieira, para o Cidade Alerta MT. Com imagens de João Páscoa e apoio técnico de Elton Júnior,